Era uma vez, um homem muito pobre, que passava os dias procurando emprego, e muitas vezes dependia dos outros até mesmo para comer. Um dia, esse homem bateu na porta de um senhor muito rico e avarento para pedir-lhe ajuda. O homem, que era muito ocupado, para se ver livre logo daquele pedinte, deu-lhe uma moedinha de pouco valor, virando-lhe as costas. Mas o homem pobre, assim que recebeu a moeda, sorriu e com a voz embargada lhe disse, muito obrigado, que Deus lhe pague. O homem rico, que nunca tinha ouvido aquela forma de agradecimento, entrou em casa e ficou pensando naquela frase do pobre homem. Mais tarde, chamou o empregado e perguntou-lhe, escute, quanto vale um Deus lhe pague? O empregado, estranhando a pergunta, respondeu ao patrão, não, não sei não, não sei não, senhor. Talvez, patrão, o padre da igreja que fica aqui perto possa responder a sua pergunta. O senhor rico, que estava muito curioso, foi até a igreja e perguntou ao padre, padre, quanto vale um Deus lhe pague? O padre pensou, pensou e disse, olha meu filho, eu só sei que vale muito, mas talvez o bispo pudesse lhe tirar essa dúvida com muito mais precisão. O rico senhor ficou intrigado e, como era muito ganancioso, pensou, eu poderia lucrar com essa boa ação que fiz àquele homem. No dia seguinte, agendou uma hora e foi visitar o bispo, que respondeu-lhe, ah, essa pergunta é difícil. Meu filho, só Jesus Cristo pode responder ao senhor. O homem rico ficou muito confuso e teve certeza que aquela boa ação deveria ser algo muito valioso. E sem saber como encontrar a resposta, o homem rico resolveu ir até a igreja. Ajoelhou-se e rezou. Pediu a Jesus Cristo que lhe dissesse quanto valia um Deus lhe pague. Esperou por alguns minutos, mas não escutou nada. Parecia que Jesus Cristo não queria falar com ele. Muito decepcionado, o homem rico se levantou e foi embora. Mas quando saía, bem na porta da igreja, o homem rico viu um homem, aquele, aquele mesmo homem que tinha batido na sua porta pedindo ajuda e a quem ele tinha dado aquela moedinha. O senhor rico logo pensou, pronto, pronto, é a minha chance de descobrir o que ele quis dizer com aquela história de Deus lhe pague. O homem rico se aproximou do homem pobre e perguntou-lhe, se você me disser exatamente o que vale um Deus lhe pague, eu sustentarei você com tudo o que você precisar pelo resto da sua vida. Eu sou um homem rico e de palavra. Mas me diga, me diga, quanto vale um Deus lhe pague? Mas o homem, baixando a cabeça, disse-lhe, moço, infelizmente eu não posso lhe dizer, porque um Deus lhe pague tem um valor infinito. E nem todo o ouro do mundo valeria mais do que um Deus lhe pague, dito de coração. Mas se o senhor puder me dar um trocadinho, que Deus lhe pague. O homem rico vendo a sinceridade do homem pobre, que não tirou proveito da situação, deu-se por satisfeito e cumpriu com a sua palavra. A partir daquele dia, deu um trabalho e ajudou muito aquele homem e toda a sua família. Muitas vezes, quando você ajuda alguém, não faz ideia da grandiosidade desse gesto tão simples. Quando você ajuda alguém de coração, não está apenas fazendo bem para aquela pessoa, mas está fazendo muito bem para você mesmo. Ainda mais quando essa ajuda é retribuída com palavras de carinho ou com um valioso Deus lhe pague.